Você quer aprender como baixar áudios do TikTok? Se liga no vídeo que eu vou mostrar para vocês. Esse é um processo bem simples que pode ser feito tanto do PC como através do seu celular. E nesse método que eu vou mostrar para vocês, não é necessário que você baixe nenhum aplicativo. Então, para baixar áudios do TikTok, vocês vão fazer o seguinte. Acesse o seu aplicativo normalmente e na sequência você vem e clica aqui no ícone do WhatsApp. Será aberto essa nova tela onde você vai procurar por esta opção. Copiar link. Tá ok, clicou nessa opção, já foi copiado o link aqui do áudio que você quer, do vídeo. Tudo certo então. Agora, vamos sair daqui e vamos lá no nosso navegador, no Google. Assim que você acessar o seu navegador, você vai digitar baixar áudios online do TikTok. Clique então nesse primeiro site, SSTK. Baixar TikTok MP3, áudio online grátis. Então, assim que você entrar no site, ele vai aparecer desta forma. Então, aqui onde está escrito colar link, você vai pressionar e vai soltar o link que você copiou lá do TikTok. Na sequência, você vem aqui e clica em baixar. Rapidamente será baixado o áudio que você selecionou para o seu celular. Veja que agora já apareceu a mensagem ali, download concluído. Então, para verificar, vou passar o dedo na tela aqui e verificar se o download foi realmente efetuado. E é isso aí, galera. Aqui está o áudio que eu acabei de baixar do TikTok. Reproduzindo ele aqui normalmente. E é isso aí, galera. Espero que eu tenha ajudado vocês. Se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e até o próximo vídeo.